Olá meus amigos, essa é uma bicicleta Conago México 1981, uma bicicleta que ficou famosa nas mãos de Giuseppe Saroni, que ganhou o campeonato mundial de 82 com uma bicicleta idêntica a essa. E se você quiser saber mais sobre essa bicicleta e outras bicicletas, principalmente da era do Cromole, assista ao canal Bikes e Camelos.